Salve nação, JM na voz aqui pra mais uma notícia do Mengão. Então fique até o final do vídeo pra saber aí todos os detalhes sobre a notícia, beleza? Mas antes disso, quero avisar vocês que o aplicativo Quai está pagando R$ 700 pra quem baixar o aplicativo. Isso mesmo, é só você baixar o aplicativo, link na descrição, fixado no topo dos comentários, baixe o aplicativo, só de baixar você já ganha R$ 350 e usando por mais 7 dias você ganha mais R$ 350, beleza? Baixe agora mesmo que é por tempo limitado, tá bom? Depois você saca aí pro seu Pix, tá? Link na descrição e fixado no topo dos comentários. Bora pra notícia! É isso mesmo, nação, saem informações que garantem que confirmam que o Flamengo anunciou a contratação de Soteldo. Isso mesmo, que o Flamengo confirma e anuncia a contratação de Soteldo, jogador que estava aí na equipe do Santos e que o Santos ali colocou à disposição do mercado para negociar o atleta e o Flamengo fechou a contratação do jogador por conta da lesão, da nova lesão do Bruno Henrique. Então, o Soteldo chega pra suprir essa ausência do Bruno Henrique, que vai ficar mais um tempão afastado por conta da sua nova lesão, tá bom, nação? O Flamengo pagará R$ 20 milhões ao Santos, foi o valor que o Santos pediu para negociar o jogador. Foi o mesmo valor que o Santos pagou ao Tigres do México para ficar com o Soteldo em definitivo e agora negociar, então, o baixinho Soteldo. Sim, na minha opinião, é um bom jogador, então, creio que vai ajudar, sim, a equipe do Flamengo aí na sequência deste ano de 2023, tá bom, nação? Então, resumindo, essa é a notícia pra vocês. Não temos nada ainda sobre apresentação, mas assim que eu souber, estarei trazendo aí um novo vídeo aí pra vocês, beleza, nação? Então, é isso aí, deixe a opinião de vocês nos comentários, falou!